Escutem bom povo, o rei os convida para um baile público esta noite, de graça. Eu sou a pobre Cinderela, ninguém parece me amar. E sendo a pobre Cinderela, meus sonhos vou encontrar. Meu príncipe encantado eu encontrarei, com ele feliz eu serei. Eu sou a pobre Cinderela, mas serei princesa algum dia. Cinderela! Cinderela! Por que demorou tanto? Você devia nos ajudar a arrumar, não vê que estamos nos arrumando? Se não estivermos prontos no horário, você vai ver só. Espero que aproveitem o baile. Ninguém parece! Cinderela! Cinderela! Eu vejo que está infeliz, a foda madrinha quer te ver sorrir. Seque suas lágrimas e pare de chorar, você é tão gentil e ao baile irá. Me arrume uma abóbora, uma grande, minha querida. Seis ratos e dois lagartos e os traga para cá. Ah, aqui estão. Aqui estão eles. Estou muito feliz, como todos podem ver. Sempre me cortaram para a torta fazer. Estou muito feliz, como todos podem ver. Minha senhora. Lembre-se, quando o relógio bater meia-noite, você deve estar em casa. É melhor que esteja em casa, ou haverão desfigurada de novo. Lembre-se, 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 lembre-se. Meu príncipe encantado, eu encontrarei, com ele feliz eu serei. Aqui vai a pobre cinderela, mas serei princesa algum dia. Ah, é bem original. Saúde o príncipe. Oh, demais. Sua luz! Parece uma pobre cinderela Que o teu príncipe encontrou Que o teu príncipe encontrou Silêncio, quem era aquela linda dama? Vocês não tem boca? Então eu, o príncipe, declaro Quem conseguir calçar este sapato Dividirá o trono comigo Silêncio, quem era aquela linda dama? Silêncio, quem era aquela linda dama? Silêncio, quem era aquela linda dama? Música Eu sou a pobre cinderela Ninguém parece me amar E sendo a pobre cinderela Meus sonhos vou encontrar Meu príncipe encantado eu já encontrei Você é o que eu sempre sonhei O príncipe e a pobre cinderela Pra sempre juntos vou viver Viu? É tudo culpa sua! Minha culpa? Você ficou louca? Calha a boca sua boboca! Olha que eu vou te encher de tapa! Música 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 Música